Fala, torcedor e torcedora do Inter. Lennon Haas novamente por aqui e trago mais informações em relação ao Internacional. Infelizmente, as informações novamente não são boas. Como eu disse no vídeo de ontem, a Bruxa parece estar solta no estádio Beira-Rio. E a bola da vez é Matheus Cadorini. Cadorini se torna desfalque para Diego Aguirre nesta partida de quinta-feira contra o Bragantino. O Cadorini que jogou pelo Brasileirão Sub-20, jogo das quartas de final contra o Palmeiras, fez o gol de empate, depois o Inter acabou virando o jogo, mas acabou se machucando. Ele tem um trauma no osso externo e fica de fora no mínimo desta partida. Por que eu digo no mínimo? Porque o Internacional diz que o atleta será reavaliado posteriormente para ver se ficará à disposição para os próximos jogos. E é sempre bom nós lembrarmos que o Matheus Cadorini é o único centroavante e reserva do elenco neste momento. Já o Galhardo foi embora para o Celta, Paulo Guerreiro não joga mais pelo Internacional, e hoje o Iurelberto não tem um reserva para a função. Um reserva que seja bom cabeceador, um reserva que seja referência dentro da área. Então é um grande problema, uma grande dor de cabeça para Diego Aguirre. Aliás, somente mais uma dor de cabeça para esse jogo. Diego Aguirre tem diversos outros desfalques para a partida contra o Bragantino. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, eu já peço, caso seja a tua primeira vez aqui no canal, esteja conhecendo, clica aqui embaixo em inscrever-se, já deixa teu like nesse vídeo e também não esquece de apertar no sininho para receber todos os vídeos novos no teu celular, no teu computador, na tua Smart TV. Tu fazendo esses três gestos rápidos, tu ajuda muito aqui no crescimento do canal e tu mostra para o algoritmo do YouTube que o canal é bom e que o vídeo é bom. Bom, como falei, Matheus Cadorini não é o único desfalque para essa partida contra o Bragantino. Diego Aguirre terá muita dor de cabeça para montar o time. Por quê? Daniel está machucado. Naturalmente, Marcelo Lomba será o titular. Bruno Mendes segue de fora. Mercado será o titular. Lindoso também segue fora. É aquela dúvida. Jogará Johnny? Jogará Zé Gabriel, que entrou bem contra o Palmeiras? Ou pode jogar até o Maurício por ali? Mas enfim, aí eu já falei três titulares que são desfalques. E é claro, o Edenilson. Aliás, o Edenilson ser desfalque nessa partida é uma grande ironia do destino, pois tu deve lembrar muito bem que essa partida foi adiada porque o Edenilson estava na seleção brasileira. E é para não desfalcar o Inter, a CBF adiou a partida para o Inter não perder o Edenilson. Pois bem, o Edenilson foi expulso contra o Palmeiras e não vai jogar contra o Bragantino. Mas são quatro desfalques no time titular. E no reserva, Matheus Cadorini e Heitor. E Aguirre ainda pode ter mais um desfalque de titular, pois Renzo Sarave, que seria julgado na segunda-feira, a princípio agora será julgado nessa quarta. E ele pode desfalcar o Inter por até três partidas, por causa de confusão contra o Fortaleza. Ou seja, muitas dores de cabeça para Diego Aguirre daqui para frente. Se Sarave acabar ficando de fora desta partida contra o Bragantino, o Internacional não terá lateral direito. Não terá um lateral direito de ofício, pois não terá nem Sarave e nem Heitor. Aí, quem sabe, tentando montar numa situação hipotética um time por aí, mercado na lateral direita, que eu não gostei dele jogando contra o Santos na lateral direita. E a Estrede cae que rocha na zaga. Mas enfim, dor de cabeça pesada para Diego Aguirre. E também nessa terça-feira tivemos o lançamento da nova camisa rosa do Internacional, alusiva ao Outubro Rosa. E eu, como sou muito direto, muito sincero com vocês, eu vou ser sincero aqui novamente. Não gostei da camisa, não achei uma camisa bonita, não é feia. Mas é que comparado com a do ano passado, que foi tão linda, foi um espetáculo de vendas, eu esperava um pouco mais. Mas é claro, cabe nós destacarmos que o que vale é a causa. É em relação ao Outubro Rosa. É algo que precisa ser falado. Eu parabenizo o Inter e a Adidas pelo lançamento dessa camisa. Ela tem um valor de R$ 279,90. Dá uma conferida lá no site do Inter, que tem as fotos. Tem um vídeo muito bacana, promocional, que o Inter fez. Com mulheres que lutaram contra o câncer de mama e venceram esta luta. Então recomendo entrar lá no site do Inter e também nas redes sociais do Colorado. Muito obrigado pela tua audiência até aqui. Deixa nos comentários como tu montaria o time contra o Bragantino com estes desfalques. Deixa aqui embaixo o que tu achou da camisa rosa. Vamos trocar essa ideia por aqui. E novamente te convido, caso tu não tenha deixado teu like nesse vídeo ainda, deixa o like que ajuda bastante. E se tu não é inscrito, é claro, te inscreve. Um grande abraço. Saudações.